Amigos e amigas da Nova TV, estamos em Olaria, onde o posto policial presta relevante serviço à nossa sociedade. E junto conosco está uma senhora que veio de Guarapari procurar o posto policial, onde o Sargento Antunes e vários policiais estão sempre dispostos a ajudar a nossa comunidade. Nesse sentido, essa senhora, ela é mãe, mãe de um rapaz, que a última ligação que ela recebeu foi deste rapaz, que saiu de Guarapari e por destino ignorado. E a última informação é esse número que ele ligou lá da Praça Getúlio Vargas. E ela, por motivos óbvios, haja vista que existe um processo que está em segredo de justiça, não quer se identificar. Mas com a sua ajuda, a gente vai conseguir achar esse rapaz, que vocês já podem acompanhar pelas imagens, a foto dele. Tudo bem? Tudo. Mais ou menos? É. Como é que é o seu primeiro nome? Maria. Maria mora onde? Guarapari. Tem quantos filhos? Dois. E um está com você e o outro? Casado. Um está casado? Uhum. E o outro, esse que está... Qual é o nome dele? Fernando. Qual a idade dele? 26 anos. Estudou até sério? Terminou o segundo grau. Trabalhou de? Foi guarda-vida, né? Seria forte. Era, né? Quando saiu de casa. Agora eu não sei. Como é que é? Ele saiu de casa quando, como? O que aconteceu? Ele saiu de casa dia 10 de março. Ele não... não sei o motivo. 10 de março? Uhum. Ele tem filhos? Não, solteiro. Tinha namorada? Que eu saiba, não. Tinha algum problema com droga? Algo nesse sentido? Mais ou menos. E ele fazia tratamento lá? Há algum tempo ele parou de tratamento. E há quanto tempo tem que, infelizmente, ele saiu? 6 meses. E você, quais foram os locais que você ficou sabendo que ele passou? É... Angra. Angra dos Reis. Como é que você sabe que ele tá vinhando? Um telefone mesmo que ele deu. Ele liga pra sua casa? É. Aí lá você tem pino? Não. Quando a conta do telefone chega que eu vou descobrir de onde foi a ligação. Aí ele liga a cobrar? A cobrar. Então, óbvio, ele tem noção que é do número... Tem família que tem telefone. E ele liga e fala o quê? Só fica muito aboicida, tem medo de ser internado. Você pede pra ele voltar? Ele... Não quer voltar porque tem medo que eu interna ele. Que eu possa internar ele. Qual a idade dele? Ele agora está com 26 anos. 26 anos. Aham. E o último serviço dele lá foi o quê? Ele não tava trabalhando. Ele trabalhava assim na praça, assim, fazendo coisa de rígula, pulseira, esse negócio. Depois de Angra, onde você ficou sabendo que ele passou? Em Campos. Depois de Campos. Aqui em Nova Fiborca. Porque é bem longe de Angra pra Campos. Porque o Fiborca tá no meio do caminho. Pois é. Aí você acha que ele vende artesanato? É. Vende artesanato? Uhum. E você acha que ele tá aqui? Eu recebi o telefone uma daqui, né? Quanto tempo tem isso? Tem uns 15 dias. Você quer resgatá-lo? Claro. Quem souber do paradeiro dele entra em contato através de que telefone? 27, que é o prefixo de lá. 027. 027. 3261. 385. 027. 3261. 1385. 027. 3261. 1385. Isso. Repete, por favor. 027. 027. 3261. 1385. Se ele estiver assistindo, alguém ligado a ele, alguma casa que ele esteja, qual o apelo que você faz? Liga pra mim avisando onde que ele tá, né? Pra eu vir buscar. Eu quero muito que ele volte pra casa. Como é que você se sente? Arrasada. E o pai? E o pai? Também. Você chegou aqui em Friburgo, que dia? Hoje de manhã. Vai ficar aqui até? Não vou embora hoje ainda. Agora, Paris. Você passou por campos? Não. Eu passava lá, era muito cedo. Não chegamos em campos. Quanto tempo tem que ele ligou? Tem uns 15 dias, mais ou menos. 15 dias? Uhum. Ele falou aqui? Eu não disse onde que tava. Você tem que esperar a conta de telefone chegar pra descobrir? Descobri. A conta chegou? Chegou e... Você... Uhum. Eu descobri que era daqui. Telefone. 027. 027-3261-385. Vamos ajudar essa mãe, que com certeza vai conseguir achar seu filho com a sua ajuda. Bota imagens do rapaz. Qual o nome dele? Fernando. De quê? Orlandes. Henrique Orlandes. Fernando Henrique Orlandes. Isso. Vamos ajudar a mãe a achar. Fernando Henrique, que com certeza você sabe onde está. Você que sintoniza a minha sua, a nossa nova TV, acompanha imagens do Fernando. Ele que é de Guarapari e que teve uma discussão em casa há seis meses atrás. Passou por Angra dos Reis, passou por Campos. E a última ligação que a mãe dele recebeu é que ele estaria em Nova Friburgo. Nova TV, nossa força, nossa voz, a lente da verdade. Nova TV, nossa voz, a lente da verdade.